Olá pessoal hoje eu vou estar apresentando para vocês o projeto que vamos fazer é o projeto da Patrona do clube mestre dos carrinhos certo todas as madeiras já estão cortadas aqui essa parte aqui é a parte do fundo né onde vai ser montado toda a estrutura certo é uma peça que ela vem com dois centímetros e meio de espessura né essa parte daqui é a parte da frente né que é uma pega parte lá na parte pneu dianteiro todas as outras partes é uma peça que tem três centímetros de espessura né da lixar deixar lá na medida certinha essa parte aqui é a base do para brisa traseiro né essa daqui para brisa dianteiro certo e essa daqui é a lâmina a peça com um centímetro né de espessura e essa daqui é o suporte das hastes né que pega na lâmina e o suporte da mesa giratória e esse aqui é o suporte do eixo dianteiro que é onde vai pegar as rodas dianteiras e esse aqui é o teto certo uma peça com um centímetro ponto três de espessura aqui é o banquinho né para dar dano no acabamento para ele ficar aqui é a peça com um ponto três e aqui é a mesa giratória e aqui é o suporte da lâmina certo e aí aqui tá faltando os eixos e as rodas né também estão cortados ali a peça aqui é só que falei né a parte da frente e essa outra aqui essa é a peça e tudo passo a passo pessoal um projeto assim não é fácil também não é tão complicado é só você falar na madeira seguir o passo a passo certinho e dá para fazer um projeto muito legal aqui o eixo né aqui o pino quando prende as hastes aqui o volante também tá pronto né suporte do banco quando vai pegar o banco e é isso aí pessoal apresentando para vocês aqui as madeirinhas cortadas certo e logo logo a gente vai tá com esse projeto pronto né para mostrar para vocês a gente vai começar a dar dar acabamento nessas peças é que a gente vai deixar de acordo onde tá as medidas né deixar tudo direitinho dar acabamento deixar na espessura certa que o projeto pede né e daí a gente vai tá mostrando para vocês ela finalizada tá a montagem eu vou mostrar para vocês também né é um projeto do mesmo clube do mesmo né daqueles que eu fiz né tem também ali a madeira as madeiras cortadas do fórmula 1 e também do aviãozinho depois que eu terminar aqui a patroa vou estar mostrando para vocês também e é isso aí pessoal esse é o projeto eu tenho mostrar vocês hoje é um projeto muito legal quem não conhece ainda vale a pena procurar vale a pena se inscrever se inscrever no clube e começar a fazer suas miniaturas é um projeto projeto que traz uma sensação muito boa né a sensação que e depois que você vê a miniatura finalizada não tem tem coisa melhor né você vê que foi você que fez os primeiros você vai cometer um errinho aqui outro ali acho que vai tá finalizando vai ficar um projeto legal é isso aí pessoal esse é o nosso vídeo vídeo de hoje é um vídeo curto né só para estar mostrando para vocês aqui as madeirinhas do novo projeto e logo logo a gente vai tá montando ele vai dar acabamento nessas peças vai tá montando ele para vocês ver como vai ficar é isso aí pessoal só tem agradecer a todos vocês né agradecer a cada um que me apoia é todos aqueles que entram lá deixa seus likes seus comentários vocês sabem que isso é muito importante para o canal né sem visualização sem comentários sem likes a gente não chega a lugar nenhum né e pedir para aqueles que estão aqui pela primeira vez que se for possível se inscreva no canal né ative o sininho de notificação para que toda vez que eu possa estar postando um vídeo no YouTube possa estar notificando você né para que você esteja acompanhando os vídeos postados e deixe seu like deixe seus comentários e é isso aí pessoal agradeço a todos que vem me apoiando até hoje né peço que vocês continuem me apoiando e é isso aí quem se inscrever no meu canal vou me inscrever de volta né como sempre é e como sempre falo aqueles que só quer inscritos mas que não quer atribuir eu acho que isso aí não vale muito a pena porque tem pessoas aí que a gente sabe que só quer ter inscritos só quer ter visualizações e para os outros então nem aí né e eu acho que não é bem por aí que funciona eu acho que a gente tem que se apoiar né se um colega vem se inscreve no meu canal eu tenho por obrigação de acompanhar o trabalho dele também independente se for uma cenária independente de qual for o trabalho que for eu tenho que apoiar também para que o colega também possa ter canal dele possa crescer também né então pessoal só tem a agradecer a todos muito obrigado e até o próximo vídeo se deus quiser estamos juntos vamos com a frente E aí 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 E aí